Simbora! Os da minha geração Heranças feitas de fortunas rodas Campos desertos que não geram pão Onde a ganância anda de rédeas soltas Se for preciso, eu volto a ser caudilho Por essa pampa que ficou pra trás Porque eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei de meu pai Porque eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei de meu pai Que pampa é essa que eu recebo agora? Com a missão de cultivar raízes Se dessa pampa que me fala a história Não me deixaram nem sequer matizes Passam as mãos de minha geração Heranças feitas de fortunas rodas Campos desertos que não geram pão Onde a ganância anda de rédeas soltas Se for preciso, eu volto a ser caudilho Por essa pampa que ficou pra trás Porque eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei de meu pai A pampa pobre que herdei de meu pai Herdei um campo onde o patrão é rei Tendo poderes sobre o pão e as águas Onde esquecido vive o peão sem leis De pés descalços cabrestando mágoas E o que hoje herdo da minha grexirua É um desafio que a minha idade afronta Pois me deixaram com a guaiaca no ar Para pagar uma porção de contras Se for preciso, eu volto a ser caudilho Por essa pampa que ficou pra trás Porque eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei de meu pai Chora, vem, ó! Errei o campo onde o patrão é rei Tendo poderes sobre o pão e as águas Onde esquecido vive o peão sem leis De pés descalços cabrestando mágoas E o que hoje herdo da minha grexirua É um desafio que a minha idade afronta Pois me deixaram com a guaiaca no ar Para pagar uma porção de contras Se for preciso, eu volto a ser caudilho Por essa pampa que ficou pra trás Porque eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei de meu pai Eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei de meu pai Porque eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei de meu pai E aí Eu não quero deixar pro meu filho E aí Eu não quero deixar pro meu filho